Transversão Transversão Acionando o mancho para frente e para trás Profundo Entendeu? Vocês querem fazer a coreografia Ou querem copiar ainda a música Devem copiar Viu? Viu? A verdade é um rapaz Que não tem a vida de novo A verdade é um rapaz Vai, vai Vai, vai Pra lá, pra lá Pega pra frente Pega pra trás e segura o mancho Segura o mancho para lá Preparado? Puxa a cabra Empura pica Em torno do eixo transversal Acionando o mancho para frente e para trás Profundo A dança do seri 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 Acionando os pesais Acionando os pesais Alemão! 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 A dança do seri A dança do seri A dança do seri Quina pra esquerda Quina pra direita Em torno do eixo vertical Acionando os pedais Legerão! Ei! De novo e daí! Sobe na cadeira! De novo e aí De novo eixo NOR EOD Enquantoinent E aí Jele Você quando Telegre E aí E a Gabriela também. Agora, só para dançar. Só para valer o do lado. É tipo um dia que não sabe dançar agora. Guina para a esquerda, guina para a direita, em torno do eixo vertical. Acionando os pedaços de direção. Desvira! Vira! Desvira!